Sábado foi dia de cooperar. A Fundação GICRED abriu os portões para a comunidade realizando diversos atendimentos, como forma de apoio e suporte aos que carecem de informações e serviços de saúde. Hoje para nós é uma satisfação atender a comunidade e poder trazer essas pessoas, trazer os nossos profissionais para estar aqui tão pertinho da comunidade, não precisar ir tão longe para receber esses atendimentos. Cooperação, já diz tudo o nome, amar é doar. E o sétimo princípio do cooperativismo é esse, fazer o social um bem para a sociedade, para a comunidade em geral. A ação social contou com a realização e prestação de diversos serviços e com a participação das secretarias municipais, de assistência social e de meio ambiente. A polícia ambiental também esteve presente, com orientações para a criançada, sobre a preservação do ecossistema. Odontologia, psicologia, a parte do direito também está conosco. Nós temos a questão da CEMEA que está distribuindo mudas de árvores, a polícia ambiental falando sobre a proteção do meio ambiente, temos vários atendimentos. Temos aqui a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Ação Social, estamos fazendo esse trabalho em parceria com as instituições. Acreditamos que isso é importante e que de fato traz resultados para a população de Paraná. O evento proporcionou um dia de interação social, facilitou a resolução de problemas para alguns e aproximou a comunidade para mais perto da fundação de crede Projeto Sonho Meu. A criançada também se divertiu com as brincadeiras oferecidas. Saí muito daquela parte ali de planta. E você gostou das plantas? Gostei. E agora está enfrentando fila para pegar o que? Prêmios. Ana, conta para mim, o que você está gostando aqui hoje desse dia? Das brincadeiras. O que mais você brincou? Eu fui lá buscar a planta, eu já peguei o balão, aí agora eu vou tentar acertar a pergunta. Valmir Aparecido trouxe o neto para curtir o dia e aproveitou para realizar procedimentos odontológicos. Segundo ele, a ação é muito importante para a comunidade, pois muitos não têm condições de pagar o tratamento odontológico. Eu já aproveitei e trouxe o meu netinho para dar uma olhada também, fazer uma geral, né? É importante para o senhor essa ação? É muito bom, né? Que ajuda muito as pessoas carentes, né? Porque as pessoas, muitas na hora, não tem para ir procurar uma coisa mais... Certo, né? Então tem que vir aqui para aproveitar, né? E aproveitar e trazer as crianças a brincar também, né? Na oportunidade, a organização aproveitou para inaugurar o consultório odontológico, que será utilizado para os procedimentos com as crianças do projeto. Vários parceiros foram fundamentais para que este sonho pudesse ser realizado. Os acadêmicos do curso de odontologia da Unigipa é que farão tratamento dos alunos acompanhado dos profissionais responsáveis. Projeto Sonho Nosso, né? Então, é porque com a parceria de vários patrocinadores, de vários cooperados da Gicred, então nós conseguimos levantar fundos para poder construir esse consultório odontológico tão sonhado, né? A Unigipa entra com a parte de mão de obra, né? Eu trago os alunos, os professores para fazer esses atendimentos com essas crianças e os cooperados ajudaram com a construção dessa clínica maravilhosa que vocês vão ver. Projeto muito promissor para nós. Nós já vínhamos há tempos, né? Com essa ideia e graças a Deus, com o apoio do deputado Ayrton, né? Quando ele estava como deputado e nos contemplou com uma cadeira e você não imagina o quanto isso vai fazer a diferença nessas crianças nossas aqui no dia a dia e nesses familiares deles também no dia a dia. Então, a importância dessa cadeira e também agradecer o apoio da Unigipa que vem com o curso, com os colaboradores, com os alunos aqui a prestar esse serviço gratuitamente. Graças a Deus, foi uma maravilha para o nosso projeto. O ex-deputado estadual Ayrton Gurgax fez a doação das cadeiras odontológicas. A sala também contou com a parceria da CDL de Giparaná e colaboradores da cooperativa Gicred. Estou feliz por esse momento e agradecer toda a direção, o Gilberto, o Milani, a Kátia também, né? Porque ela insistiu tanto que a gente trouxesse essa máquina, né? Essa cadeira odontológica para que possa atender a comunidade e principalmente as crianças que aqui participam desse projeto.